Alô pessoal, apenas para lembrar vocês, estou ocupando esse espaço rápido, um papinho curto aqui, minutinhos, lembrar todo o Brasil que ao contrário do que muita mídia fala, muitos canais apregou, muitas autoridades fazem questão de dizer, os caminhoneiros não tem culpa alguma do alto custo de vida que estamos agora vivendo, que estamos presenciando no Brasil, eu não tenho também carta para defender caminhoneiro aqui não, caminhoneiros fizeram um movimento errado, desorganizado e deu certo, por quê? Porque o Brasil para se o caminhoneiro parar, só o caminhoneiro transporta tudo o que nós precisamos, não temos ferrovias, aerovias, hidrovias necessárias ou suficientes para suprir o caminhão das nossas vidas, e o caminhoneiro estava morrendo para trabalhar, pagando para trabalhar com o preço absurdamente abusivo dos combustíveis desse país aí. prova é que agora estão andando normal, mas ainda não se cumpriu o desconto em todo o Brasil dos 46 centavos, lamentavelmente, e o Brasil é desse país, a gasolina nesse preço, combustível nesse preço e a culpa é do caminhoneiro, a culpa é do caminhoneiro, até de navio não pararam por de Santos com peça para a indústria branca, para a indústria de geladeira, de maglava roupa, de fogão, eu ouvi isso, esses absurdos a gente tem ouvido, isso aí nada mais é do que a desculpa da incompetência dos setores de autoridades e empresários que não sabem defender o seu honestamente, honestamente, lamentável, e eu gostaria muito de ouvir o que o seu Pedro Parente tem a dizer sobre os 2 bilhões pagos antecipados quando ele era presidente da Petrobras para a Kenais, aquela empresa lá que ele é sócio do José Berengue, segundo a revista Cruzoé, a revista eletrônica, pagou antecipado antes de sair da Petrobras para ele mesmo, 2 bilhões, uma empresa cuja dona, e ele tem papel passado para a dona, é a ex-esposa dele, a Lúcia Hoffman. Temos que ficar de olho, né, se você não ficar de olho o Brasil sai no vão dos dedos assim ó, vira a geleia como está agora, um abraço.